Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula de gestão de pessoas e hoje o nosso assunto aqui é bem sugestivo, olha só, talento humano, talento humano. Esse talento humano não é aquele talento que uma vez eu ouvi falar lá no Ceará, eu ouvi falar, esse cara aqui, ele chegou assim e falou, ele é um talento, ou seja, está devagar. Não, esse não é o talento lá que eu vi numa situação, uma vez, uma oportunidade, aqui é um talento humano, talento humano como um ativo precioso para as organizações. Você tem que entender o seguinte, tem que entender que nós estamos estudando aqui gestão de pessoas na era da informação, a gestão de pessoas, ela passa a adotar novos papéis dentro da organização e as organizações, a administração, a ciência da administração, a gestão de pessoas, passa a interpretar o seguinte, que dentro das organizações, o seu ativo mais precioso são as pessoas. São essas pessoas que produzem conhecimento necessário, produzem competitividade necessária para atingir os resultados organizacionais, para se manter no topo, para produzir conhecimento novo, produzir diferencial. Esse cara é o talento humano. E, nesta aula, o que nós vamos explicar é o seguinte, vocês vão conseguir identificar quais são as características de um talento humano. Isso que tem sido cobrado em concurso público. Como o nosso curso é um curso completo, como o nosso curso nós vamos trabalhar ponto a ponto, está certo? Ponto a ponto dos assuntos de gestão de pessoas, então, hoje chegou a hora do talento humano. Bacana? Então, talento humano. Vem comigo aqui, uma breve introdução. Talento humano. Vem comigo aqui. Gerir talento humano está se tornando indispensável para o sucesso das organizações. Ter pessoas não significa necessariamente ter talentos. Olha que coisa interessante. Ter pessoas trabalhando contigo não significa ter talento. E hoje, o meu objetivo é passar para vocês se vocês conseguem identificar se uma pessoa é talentosa ou não. Aí, a gente vai adiantar um pouquinho. Quatro competências individuais. A gente vai falar já já dessas competências. E qual a diferença entre pessoas e talentos? É muito fácil. Talento é aquele cara que vai produzir o diferencial. Um talento é sempre um tipo especial de pessoa. E nem sempre toda pessoa é um talento. Olha aí. Nem sempre toda pessoa é um talento. Esse cara aqui, a gente vai explicar para vocês, nesta aula, as situações que ocorrem nisso. E nem sempre toda pessoa é um talento. Repetir de novo? Repetiu, não é? Para ser talento, a pessoa precisa possuir algum diferencial competitivo que a valorize. Parou. Então, as pessoas talentosas têm que possuir diferencial competitivo que a valorize. Professor, diferencial competitivo, nós temos diversas formas de produzir diferencial competitivo. Mas a bibliografia nossa de referência, que é a bibliografia base para as provas de concurso público, no livro de gestão de pessoas do professor Hidalberto Cavenato, ele traz quatro competências individuais promissoras, quatro competências individuais que irão alavancar o talento na organização. São quatro. Vamos lá. A gente vai explicar uma a uma, mas eu já quero fixar na sua cabeça. Você pode anotar do ladinho, dos lados. Primeira competência, conhecimento. O cara tem que ter o conhecimento. Ele tem que ter aquele conhecimento do saber. Não adianta nada se o cara tem vontade, tem habilidade e não sabe. Ele tem que ter o conhecimento. E hoje é a nossa era, era do conhecimento. Segunda competência. O que adianta você ter o conhecimento, mas você não sabe aplicar? É a habilidade. Saber fazer. Saber fazer. Então, primeira, conhecimento. Segunda, habilidade. Terceira, julgamento. Saber analisar, que é o julgamento. E, finalmente, a quarta competência diferencial é a atitude. Saber fazer acontecer. De novo, vamos lá. Quais são as quatro competências para o talentoso hoje? Conhecimento, habilidade, julgamento e atitude. Uma a uma. Conhecimento. Ah, professor, é o seguinte, professor. O meu objetivo é só acertar as questões de prova. Então, eu vou encurtar o seu objetivo. Papo reto, cara. Você não pode concluir essa aula sem você ter fixado este assunto aqui. Sem ter fixado este assunto aqui. Conhecimento, você tem que vincular, é o saber. É o saber. Então, essa palavra, conhecimento, saber, que várias provas de concurso, tanto nessa aula de talento como na aula de gestão por competências, que é cobrado muito isso, constitui o resultado de aprender a aprender. Então, o conhecimento é aprender a aprender. Ah, professor, eu não consigo aprender sozinho, você está com uma dificuldade, uma deficiência comportamental gigante, cara. Então, hoje em dia, o diferencial é você saber aprender. Aprender continuamente, e o conhecimento é a moeda mais valiosa do século XXI. Segunda competência do talento. É a habilidade. Qual é a habilidade? É saber fazer. Se você sabe das coisas, agora você tem que aplicar. É o saber fazer. Significa utilizar e aplicar o conhecimento. Significa utilizar o conhecimento e aplicar o conhecimento. Então, não adianta você ter aí, você ser um cara super prolixo, conheço muito cara prolixo, com mestrado, doutorado, sabe tudo, mas o sujeito não aplica nada. Ele não vai ser o quê? Não vai ser um talento. Seja para resolver problemas ou situações, ou criar ou inovar. Em outras palavras, habilidade é a transformação do conhecimento em resultado. Então, a habilidade é a transformação do conhecimento em resultado. Terceira competência essencial para o talento é o julgamento. O julgamento é muito simples. A pessoa talentosa são aquelas pessoas, normalmente, que ocupam posições estratégicas nas organizações, posições de liderança, posições na qual ele vai ter que lidar com pessoas, com situações. E nessas situações, ele vai ter que saber analisar. Então, esse saber analisar está mais para a inteligência emocional. Saber analisar. É o saber analisar a situação e o contexto. Significa saber obter dados e informações, ter espírito crítico, julgar os fatos, ponderar com equilíbrio e definir prioridades. E, finalmente, a atitude. A atitude que é saber fazer acontecer. Saber fazer acontecer. Você ter a atitude, ela vai congregar todas as demais competências. É saber fazer acontecer. A atitude empreendedora permite alcançar e superar metas, assumir riscos, agir como agente de mudança, agregar valor, obter excelência e focar resultados. É o que leva a pessoa a alcançar a autorealização do seu potencial. Então, é a atitude. É aquele comportamento proativo de fazer acontecer. Então, essas são as quatro competências do talento humano. Isso segundo o livro de Gestão de Pessoas, do professor Hidalberto Quevenato. As questões de concurso que eu separei estão cobrando sobre essa base teórica. Vem comigo aqui, só para finalizar. Talento era o nome dado a uma moeda valiosa. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Um convite para você acessar o nosso site, laconcurso.com.br, porque lá nós preparamos um supercurso online para o processo seletivo da Unemate 2018. Nosso curso, ele atende 100%, ponto a ponto, do digital para o cargo de agente universitário. Gente, são 74 vagas a remunerar. Puta que pariu. Agente universitário, 74 vagas. É isso mesmo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super, super proposta pedagógica para o processo seletivo da Unemate 2018. É isso mesmo. Edital publicado, edital na praça. A Unemate está fazendo aí um processo seletivo para 74 vagas para o cargo de agente universitário. E nós aqui da LAConcursos, nós preparamos um supercurso online, são mais de 120 aulas para este concurso. Aliás, para esse processo seletivo. Está certo? Ponto a ponto, edital, super atualizado. Você sabe quanto custa o investimento? Você vai nem acreditar. Apenas 10 parcelas de R$ 30,00. São 75 dias de acesso. Você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Mas a cerejinha do bolo, aquilo que vai fazer realmente você ficar competitivo, é o nosso projeto pedagógico. Aqui na LAConcursos, nós temos o nosso personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, você vai ter uma meta de estudos todos os dias até a véspera da prova. Cumpriu a meta, cumpriu sua obrigação, pagou sua obrigação aí, pagou seu compromisso com o seu futuro, com certeza ficará competitivo para esse processo seletivo. Espero vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.